Vem, 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 é trabalho pra valer. O desfile cívico realizado na Avenida Vereador José Gomes Duda foi uma das principais atrações da programação que marca as comemorações do aniversário dos 70 anos da cidade paraíso. Autoridades e um grande número de pessoas estiveram presentes e acompanharam as apresentações. Bandas marciais, escolas, clubes de serviços e entidades passaram pela Avenida Saudando Pacaembu. A semente do Império Em teus campos a colheita, o cultivo a criação, no cenário cultural, toda tua tradição. Os teus filhos são sublimes, trouxeram voz a este chão. Cidade, paraíso, solo bendito do nosso coração. Na beleza do universo, Pacaembu é o progresso, toda feita de amor. A semente do Império A semente do Império Sobre as bênçãos de Nossa Senhora Tu caminhas com muito vigor És palmo de esperança De justiça e amor Tua história simboliza A união deste povo gentil Salve, salve, Pacaembu No dia 2 de abril Na beleza do universo, Pacaembu é o progresso, toda feita de amor A semente do Império A semente do Império Na beleza do universo, Pacaembu é o progresso, toda feita de amor A semente do Império Na beleza do Império Na beleza do universo, Pacaembu é o progresso, toda feita de amor A semente do Império Em teus campos a colheita O cultivo, a criação No cenário cultural Toda tua tradição Os teus filhos são sublimes Trouxeram rosa a este chão Cidade e paraíso Solo bendito do nosso coração Na beleza do universo, Pacaembu é o progresso, toda feita de amor A semente do Império Na beleza do universo, Pacaembu é o progresso, toda feita de amor A semente do Império Sob as bênção Sob as bênçãos de Nossa Senhora Tu caminhas com muito vigor És palmo de esperança De justiça e amor Tua história simboliza A união deste povo gentil Salve, salve, Pacaembu No dia 2 de abril Na beleza do universo, Pacaembu é o progresso, toda feita de amor A semente do Império Na beleza do universo, Pacaembu é o progresso, toda feita de amor A semente do Império Vocês que dão força para a nossa administração fazer e fazer mais e cada vez mais Parabéns, parabéns Pacaembu, parabéns povo pacaembuense Após o desfile, um grandioso show com a banda W Brasil animou o público presente Música Tchau, tchau.